Olá, meu nome é Luiz Felipe Ignacio Punha, sou mediador presencial do Polo CEDERG Rio Bonito para os cursos Licenciatura em Matemática e Tecnologia e Sistema de Computação. O meu intuito aqui hoje é deixar uma mensagem sobre o CEDERG na minha vida e um pouquinho sobre a minha carreira acadêmica desde o início até hoje. De 2007 a 2011 eu fiz a minha graduação pelo CEDERG em Licenciatura em Matemática também no Polo de Rio Bonito. Depois de 2011 até 2013 eu fiz o meu mestrado no Programa de Engenharia de Sistemas de Computação na COP e UFRJ. Depois de 2013 até 2017 eu fiz o meu doutorado também no Programa de Engenharia de Sistemas de Computação na COP e UFRJ. Em 2015 eu fiquei um momento fazendo meu doutorado em Sanduíche em Paris, na França, na Universidade de Paris, Eto'o Marne Lavalieu. Depois de 2017 eu fiz o meu pós-doutorado na UFRJ e em 2018 eu fiz o meu pós-doutorado na UFRJ. A minha rotina com o CEDERG continua até hoje, isso desde 2007 como aluno, isso vem até hoje como tutor. O meu intuito aqui é falar um pouco do que eu faço, mas para servir de motivação para vocês, para que sigam firmes no CEDERG. O CEDERG me ensinou muito a eu ter a autonomia, a dedicação no estudo e isso tudo serviu para mim não somente para entender as matérias durante a graduação, mas também depois nos meus temas de pesquisa essa autonomia é necessária para mim até hoje. Bom, então é isso a mensagem que eu deixo, sigam adiante, hoje é uma batalha, então enfrenta essa batalha com muita dedicação que depois você vai ter uma boa recompensa por isso. E é isso gente, até a próxima, tchau!